Queridos amigos, eu sou o pastor Samuel Ramos. Você está sendo convidado para assistir uma série Nas profecias de Daniel. O livro de Daniel é um livro escatológico, especificamente para o nosso tempo, tempo do fim. O físico Isaac Newton, ele disse, rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Ultimamente, o islamismo tem demonstrado interesse no livro de Daniel. O judaísmo também, e principalmente o cristianismo. Você não pode perder estas lives, estas profecias que prepararão você, a sua família, para o tempo do fim. Dia 17 de junho, vamos começar. E vamos até o dia 8 de julho. A primeira live será sobre a Babilônia de Nimrod e a Jerusalém de Deus. Isto está no capítulo 1 de Daniel. A segunda live será sobre os 10 reinos, o capítulo 2 de Daniel. A terceira live será o mistério do 666. Este é o capítulo 3 de Daniel. E a quarta live será a primeira supremacia papal de 1260 anos. Este é o tema do capítulo 7 de Daniel. E então falaremos sobre chegou a hora do juízo. Este é o tema do capítulo 8 de Daniel. E depois, o capítulo 11 de Daniel, o tema será o retorno do poderio papal no tempo do fim. E então terminaremos com o capítulo 12 de Daniel, falando sobre os 1290 dias e 1335 dias. Você não pode perder. Assista esta série que será iniciada agora no dia 17 de junho e durará até o dia 8 de julho. Nos veremos lá. Que Deus te abençoe.